A vereadora Gorete Queiroz celebrou em reunião virtual a decisão da Prefeitura do Recife de proibir a venda de fogos e fogueiras no São João desse ano e fez um apelo para que o governo do Estado siga a decisão. Mais uma vez eu ocupo a tribuna da Casa de José Mariano para fazer um apelo ao governador do nosso Estado, para que o governador também acate, inclusive a recomendação que saiu no Diário Oficial do Ministério Público na última sexta-feira, recomendando que essa decisão seja ampliada para todos os municípios do Estado de Pernambuco, governo do Estado, entrando junto com essa luta, a luta dos que defendem a vida. Nós poderemos ter o apoio oficial da Polícia Militar, inclusive das drones, que possam fazer uma varredura aérea da cidade do Recife, identificando pontos onde essas fogueiras estariam sendo acesas, desrespeitando, no caso, a recomendação do nosso prefeito. E aí a gente tem uma ação efetiva e positiva da polícia, como ela tem agido a favor do povo, a favor do humano durante a pandemia, inclusive no resguardo dos locais, onde não é possível a presença ainda das pessoas como na praia.